Fala galera, e aí beleza? Bom demais? Galera, já tô virando humano aqui de novo aqui, né? Acabei de virar humano porque... Fê da puta do Black Knight me matou ali, velho. Mas ainda bem que ele me matou porque eu não tava gravando, não. Então, ponto positivo é que se eu tivesse passado o caso e eu conseguisse matar o Gwyn, eu ia ter esquecido de gravar, velho. Olha só a raiva que eu ia ficar, mano. Então, beleza. Voltando aqui, só deixando claro pra vocês aí que o fetafuta do Black Knight que me matou ali, ele tirou minhas zumentes que eu tinha na barra. Que é a zumentes desde lá do vídeo que eu fiz do Manus. Então, eu acho que é 23 zumentes. Eu não posso morrendo se chegar lá, não. Mas eu vou correr um risco aqui, galera. Minha meta aqui nessa parte da gameplay, eu vou deixar pra fazer o mapa todo, né? Já deu pra ver que eu vou fazer o mapa todo pra gente poder trocar mais ideia aí. E eu tô com o intuito aqui, eu não vou usar o... A galera falou, velho, eu não uso o... O... O Perry. Não uso o Perry. Então, beleza. Não vou usar o Perry, mas eu vou usar o outro método que eu quiser, galera. Beleza? Então, eu tô proibido de dar Perry. Tá aí. No Gwyn. Mas posso fazer o que eu quiser com ele, velho. Só não posso dar Perry. Então, pra começar aqui, no intuito principal que é o meu objetivo aqui, que é o que eu acabei de fazer e vocês viram. Fui acionar o Red Testone Ring. Eu tô usando ele. E o... Anel do Favo da Proteção, né? Que é o Favo Protect, como vocês viram agora aí. E vamos fazer um testezinho aqui, galera. Eu tô com a Shouse aqui, mais 5. E tô com a Lighting aqui, mais 5 também. E o Club. É, galera. É o Club, velho. O Club é poderoso, meu irmão. E só pra fazer um teste aqui. Pra ver quanto que é. Quem que vai arrancar mais aqui. Quem que vai dar mais dano aqui. Então, vamos ver aqui. O de fogo... Caramba, hein? Viajei aqui. Então, agora vamos ver. Eu acredito que a eletricidade vai dar mais. Vamos ver. Ah, não. Deu mais. Deu mais. Deu mais. Mas só que tem um porém, né, galera? Eu tô sem a humanidade na barra. Lembrando aí que a Shouse ali, ela deu 400 em os Mingai de Mi. E a Lighting deu 500 em uma borrachinha. Só que a Shouse, ela tem... Ela ganha ponto de dano com... Com o Azul Mendes que eu tenho na barra. Então, resumindo. Provavelmente, quando eu pegar minhas humanidades ali... Se eu não morrer até chegar lá, né? Deixa eu passar direto nesse filha da puta aqui. Que ele não tem espaço pra lutar com ele, não. Já viu o sinal do Gwyn ali no chão? Pra quem não sabe aí, galera. Se vocês fizeram o efeito do Gwyn salvar ele... O sinal dele aparece ali naquele cantinho ali. Deixa eu matar esse viado aqui. Vou matar ele com a arma de Lighting mesmo aqui. Até eu pegar minhas humanidades. Aí tá aqui o sinal do... O sinal do Gwyn, velho. Onde que eu tô com aqui? O sinal do Solair, velho. Eu tô preocupado aqui, porra. Vocês é foda, velho. Vocês me proibiram de usar... Pelry no cara? Porra. Sacanagem, mano. Mas beleza, velho. Vamo lá. Eu vou fazer o que eu quiser. Não vai, não. Mas isso aí não vale. Fala, ó, velho. Vocês me proibiram de fazer o negócio. Olha, Black Knight. Aí sim. Então eu vou fazer o que eu quiser. E... Uma dica pra galera aí. Quem for começar... Terminar o jogo e tiver intenção... Olha minhas... Minhas humanidades ali, ó. Quem tiver com a intenção de fazer New Game Mais, galera. Dá uma farmada nesses Black Knights aqui pra pegar essas armas. E eles sempre dropam aí itens bons aí. As pedras boas aí pra vocês estarem upando a arma no New Game Mais aí. Antes de fechar o jogo. É altamente recomendável vocês fazerem isso aí. Caso vocês queiram fazer no Game Mais, né? No caso. O viado que me matou foi esse aqui, ó. Foi bom, cara. Achei ruim dele. Opa, Solara. Solara virou o botão pro lado do bicho. Deixa eu dar uma cacu. Agora vai arrancar mais, galera. Olha lá. Viu? Seiscentos e caralho. Não deu pra ver direito que foi rápido demais. Foi seiscentos e alguma coisa, velho. Foi... Então eu vou de tchau mesmo aqui no Gwyn aqui. Vamo, Solara. Solara tá todo alegrinho. Olha, rapaz. Que que é isso? Que cacete negócio que eu tô fazendo aqui? Na hora que ele nasceu e viu a deprivida ali, ele perguntou. Olha, rapaz. Será que isso aqui é de comer? Nem conhece mulher, ou é? Queria de comer? Deixa eu ficar esperto aqui agora, galera. Se eu... Se eu sou da puta, eu não posso tomar porrada, não. Vai lá, Solara. Vai lá, Solara. Coitado tem que tomar cuidado porque essa espada dele aqui gira pra caralho. Eu fui da puta certa. Eu tô xingando ele mesmo. Aí, ó. Dá outra, dá outra, dá outra. Deixa eu sair de perto, rapaz. Vou dar o cacete. Eu tenho que ficar esperto aqui, velho. Porque mesmo ele... Aí, ó. Toma nas costas. Eu vou dar nas costas dele, velho. Eu não tô dando parry, não. Eita. Ó, o Solara tá apanhando pra caralho, coitado. Espero o Solara levantar quando souber. Estou tendo que ficar esperto com essas espadadas dele, velho. Porque mesmo ele dando no Solara e lá, costuma me acertar com a do outro lado, velho. Tanto que essa porra gira. Olha lá, ó. Eu tô tendo que ficar, saber, chegar perto aqui, ó. Aí, ó. Toma mais um daninho. Bom. Eita, porra me viu. Vai vim pra cima de mim. Olha. Não, agora eu tenho que mostrar que eu sou habilidoso também, rapaz. Eita, sai, pau. Olha o bicho pegando. Olha o bicho pegando. Ó, o Solara jogou uma magia nele. Boa, Solara. Valeu. Essa é a nóis na fita aí. Caralho, o Solara tá morrendo. Vou ficar só eu e o Gwyn aqui. Ih, ele cartou o Gwyn, jogou pro alto. Meu dano não pega. Quando ele tá batendo, vou tentar dar nele agora pra fechar. Opa! Toma, rodel. Beleza, galera. Toma aí e pega, Gwyn. Ele não caiu, não, rapaz. Tá ali, tá, mas não tá, né. O bicho demorou até sumir. Ele não acredita que eu morri. Pô, a mulher. Uma deprevida. Com os level todo inicial. E com equipamento inicial, velho. E sem parry. E sem tomar dano, né, galera. Resumindo, foi o perfect que ele tomou ali, velho. Tá aí, deprevidinho aí. É... Eu fiz um backup desse save aqui, galera. Provavelmente eu vou cuidar e fazer umas brincadeiras aí depois. E sempre, como sempre, eu vou fazer o final do bem, né. Pra variar. E vou tá fazendo pvp depois aí. Provavelmente eu vou voltar pra fazer o black dragon lá. O caramete, né. Mas eu tô fazendo essa gameplay aqui já no Gwyn aqui. Porque eu preciso da lista de produção dessa gameplay que eu tô fazendo. Eu preciso fechar elas. Pra mim, jogar ela pra minha lista de produção de eventos completados, né. E pra mim criar uma outra lista. Porque enquanto eu não terminar esse evento de Dark Souls ou de Resident Evil. Eu não posso começar outro evento no canal. Eu não posso abrir outra lista de produção separada. Já tá no limite. Entendeu? Então, provavelmente vai ter mais vídeo ainda nessa lista de produção aqui desse evento. Da deprevida. Mas eu vou tá fechando aqui pra começar outra gameplay aí. Porque eu tu vi que a galera tá sentindo falta pra caralho aí. E agora é a musiquinha, né, galera. Porra, essa musiquinha é foda, né, galera. E é isso aí, né, galera. Mais um final. Mais uma vez. Mais uma gameplay. Um evento completo aí. Dessa vez foi disparado. A gameplay mais difícil que eu já fiz na minha vida. De Dark Souls, velho. Terminar com essa classe aqui. Com o equipamento inicial. E sem o par level. Foi foda. Foi foda. Mas foi tudo aí graças ao apoio da galera. E muita gente aí me deu crédito pra caralho aí e tal. Não, você consegue. Vai lá, vai lá e pau. Porra, velho. Então, então é... A primeira aí, antes de tudo aí, eu tenho que agradecer a galera. E valeu mesmo o apoio que vocês me deram na gameplay. E junto comigo aí o canal também, né, galera. E normal, né, galera. Eu vou tá mostrando que os atributos do Char aqui. Tudo level 11, né. Do level máximo 16. Os atributos level 11. As 23 humanidades aí. Certito de 712 de HP. Porque eu tô com o Ring Favour Protection. Que é o anel que me dá mais 20% de sangue, né. E é isso aí, galera. Fechamos aqui a gameplay depredida. Deprevida. Despida. Tá aí mostrando o anel. As paradas. Eu esqueci de tomar o Green Blouse contra o Gwyn. Conto com aquele likezinho da galera aí. Pra tá ajudando a divulgar o vídeo, o canal, a lista de produção aí também, galera. Não esqueçam de dar like na lista de produção. Que é muito importante aí. Valeu. Se possível, o favorito e o vídeo e também a lista de produção aí. E se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Beleza? Então tudo de bom pra todos. Valeu. E até a próxima, galera. Fui. Fui.